Salve, salve amantes da simulação, eu sou o Marcos Drummond, estamos começando mais um vídeo da HR-Skins Eu gravei esse vídeo hoje mais cedo, mas a cabeça estava bem ruim e acabei cometendo um erro que não apareceu a viagem Agradecer ao Rafael, muito obrigado Rafael, ao invés de tripudiar, ao invés de zombar, você preferiu avisar E eu peço desculpas para quem viu esse meu erro, não é a primeira vez, muita coisa na cabeça, então eu não serve desculpas, claro Se eu me disponho a fazer vídeos, eu tenho que fazer vídeos, então, eu estava meio atrasado, tinha que fazer live, complicado Bom, mas vamos lá, mais uma vez, obrigado Rafael e minhas desculpas a você e a todos os demais que não ouviram o vídeo, né Bem, como vocês estão vendo, o site da HR-Skins, nossa parceira Aqui na esquerda você vê as skins do mês de agosto, aqui na direita é o link da HR-Skins de atalho para modshop Que você ir clicando aqui, igual que tem os cashbacks, né, você tem que comprar vindo de um site, né, por exemplo E ir clicando ali pelo link da HR, você ao adquirir o mod, você ganha uma skin E uma skin, e uma skin é 5 ou 10 reais, né, ou até mais talvez Então imagina só, ao invés de você comprar um mod, você compra um mod e ele ganha uma skin em 8k, de repente o próprio mod que você acabou de comprar Hoje a gente tem uma skin fake, né, a empresa, a empresa é e não é real, né Ela passa por um processo de restituração Ela passa por um processo de recuperação, né, judicial Então, a empresa que pegou, né, ela está utilizando o nome Itapemirim, né Itapemirim então aqui, fictícia, no caso, porque não tem essa pintura Eu acho que nem esse carro eles tem, né, na verdade Eles tem bastante G8 1800, mas Bastante assim, né Mas esse aí ainda, acho que eles não compraram E de quem que é esse G8600, né Modshop, tá aqui, ó Lembrando, né, se você for comprar, aí você volta aqui, ó Lá no site Na HR, pra você comprar, você anota o nome da skin e o valor Aí você vem aqui em contato, ó Manda o Pix, depois você manda mensagem pra ele Tá? Com os nomes e os veículos, né E também o artista, pra não confundir E aí ele te envia, beleza? Quem quiser fazer encomenda de uma empresa virtual, por exemplo, né Fique à vontade, também, pra mandar Membros do canal, Marcos Drummond Tem 5 skins, pra poder resgatar por mês Com desconto de 50%, tá Desconto de 50% Aí o link, né, da Modshop, que eu ia falar Aqui, ó Né, então só se eu clicar Aqui, e aí você vier pra cá Beleza, tá valendo, tá Aí você pode É... ficar de olho Que você vai ter um direito à skin Sempre acompanhe o endereço, né Em cima Pra poder Ver se tem algum número, né O registro deles lá E aqui o Paradiso G8600 Low Driver, né É... Scania Euro 6 Carro muito bonito É... tava na promoção Agora não está mais O canal Marcos Drummond Oferece aos seus membros, né Através da... Da... Da boa ação aí da Modshop 10% de desconto Tá, válido por um CPF No caso, tem que ser o nosso membro, né E... Nós estaremos usando Mapa ORB Que... Que... Abrange, né Os estados... É... Centro Leste de Minas Nordeste de Minas E Sul Da Bahia Mas que... Muito em breve Vai começar mais... Vai haver... Vão haver mais cidades, né Só pra vocês saberem Mais uma vez eu aviso Marcos Demorando demais, cara Vão lá Vão lá Vão lá É... Importante Adiantar o tempo Né Adianta ir um tempo Tá Por exemplo Boa agora Vão cortar aqui, ó Foi, ó Deu? Ó Ó Ó Ó Ó Vão Cr價 Marcos, o que? O que a janela direita faz, se você abrir o vidro, que é o comando de abrir, ela vai abrir a porta dos passageiros, se você fechar, ela vai fechar, e da esquerda, o que eu mais gostei desse mod, não desmerecendo, ela abre a janela, e só a janela, nossa, que coisa boa, Tá bom? Então vamos lá. Viagem para Nanook. Melhorar minha posição aqui no cockpit. Viagem para Nanook. Melhorar minha posição aqui no golo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri